Emiliano, dia 13 de maio acontece a primeira corrida com cerveja, uma coisa diferente daquelas que acontecem em Guarapuava, a gente cuida a Rússia, que agora dia 13 teve essa ideia, gostaria que você falasse também como que foi o objetivo lançar essa corrida com cerveja, a gente pôs o curso de Tincayme a cada quilômetro, uma cerveja. Certo Alencar, a ideia surgiu no final do ano passado, onde nós estávamos numa confraternização de final de ano, e numa roda de amigos, falei com os amigos que se alguém já tinha participado desse tipo de corrida, a gente disse que ninguém tinha participado ainda, eu falei, ah, eu gostaria de participar, e aí um foi dando a ideia, ele disse, ah, uma coisa legal, pois é, tal, aí eu falei, ah, em maio tem meu aniversário, eu podia fazer no aniversário, pensei inicialmente fazer no dia 14, mas coincide com o dia das mães, então a gente vai fazer no dia 13 de maio uma corrida comemorativa, uma ideia de festejar, né? Emiliano, essa corrida vai ser alagada, alagada vai ser ali no Joaquim Prestes e a chegada ali na antiga Chaca da Costuma, né? Exatamente, sai lá do ginásio de esportes, nós temos a primeira parada ali no Alicerce, depois a mais um quilômetro é no Posto Volk, ali com uma pequena chinquene ali para chegar no Posto Volk, depois uma no alto do Morro Alto e a última parada próxima à Polícia Militar, e aí com a chegada na antiga Chacra da Construa, onde tem um evento de compartilhização. Emiliano, realmente gostei se você fizesse já o convite para todos os corredores de Guarapuave, também a pessoa que gosta, porque além dessa corrida, vai ser uma convidização entre amigos, vai a gente para a pessoa comemorar, porque a premiação, como se falou, a premiação não vai ser troféu, ela vai ter o que você vê, vai ter churrasco ali no final, ali do evento de vocês. Exatamente, está incluso na corrida as cervejas do percurso, um lanche com uma costela, pão e tipo um churrasco, e depois o evento continua com rock and roll, a cerveja será vendida, mas é um preço bem participativo, acessível, e também a gente vai fazer os sorteios para comemorar, então não tem assim premiação em dinheiro, troféu nada, é só, quem chegar na frente vai levar a cerveja e mais churrasco. E a inscrição como que faz, se faz através do WhatsApp ou do Facebook? As inscrições estão feitas, principalmente na loja Copansky Bikes, e tem algumas academias aí da cidade que tem a inscrição. Posso convidar aí para a galera a participar, para o público de Guarapov que gosta de correr, participar no dia 3 de maio da primeira corrida com cerveja? Pessoal, vocês que gostam de corrida, pessoal que gosta de cerveja, que gosta de rock and roll, vamos aliar as três coisas e vamos participar dessa festa de confraternização. Convido todos vocês para participarem no dia 13 de maio, iniciando as 16, largando as 16 horas do ginásio de esportes. Joaquim Prestes, muito obrigado, vamos lá. Joaquim Prestes